PENSO E REPENSO SEMPRE POR QUERER INCONSCIENTE PENSO EM TUDO, PENSO EM NADA DIA, NOITE, MADRUGADA PENSO NO MEU SINH, NO SEU NÃO PENSO EM ME, EU PENSO EM VÃO PENSO CERTO E ERRADO PENSO ACOMPANHADO PENSO SÓ NA MINHA MENTE PEDINDO PRA MIM NAS AVENTURAS A ME TRADUZIR NESTRA SAUDADE QUE VOCÊ ME FAZ PENSO SÓ NA MINHA MENTE PEDINDO PRA MIM NAS AVENTURAS A ME TRADUZIR NESTRA SAUDADE QUE VOCÊ ME FAZ VOCÊ ME FAZ PENSO COM ANSIEDADE PENSO NA MAIOR VONTADE PENSO NA MAIOR VONTADE NOS TEUS OLHOS, TEU SORRISO PENSO E FICO INDECISO PENSO NO MEU SINH, NO TEU NÃO PENSO EM ME, EU PENSO EM VÃO PENSO CERTO E ERRADO PENSO ACOMPANHADO PENSO SÓ NA MINHA MENTE PEDINDO PRA MIM NAS AVENTURAS A ME TRADUZIR NESTRA SAUDADE QUE VOCÊ ME FAZ PENSO SÓ NA MINHA MENTE PEDINDO PRA MIM NAS AVENTURAS A ME TRADUZIR NESTRA SAUDADE QUE VOCÊ ME FAZ E AÍ VOCÊ ME FAZ AÍ VOCÊ ME FAZ AÍ VOCÊ ME FAZ PENSO SÓ NA MINHA MENTE PEDINDO PRA MIM NAS AVENTURAS A ME TRADUZIR NESTRA SAUDADE QUE VOCÊ ME FAZ PENSO SÓ PENSO SÓ NA MINHA MENTE PEDINDO PRA MIM NAS AVENTURAS A ME TRADUZIR NESTRA SAUDADE QUE VOCÊ ME FAZ PENSO SÓ 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 PAII AY VOCÊ ME FAZ VOCÊ ME FAZ ACROSS Que coisa linda. Boa noite, Teatro da Paz. O som é o sol nessa noite.